Oi pessoal! Olá pessoal! Hoje nós viemos trazer para vocês dicas de passeios imperdíveis pela Grande Curitiba. O primeiro parque desta lista é o Jardim Botânico. O Jardim Botânico foi criado em 1991. A imagem dos jardins franceses estende seu tapete de flores aos visitantes logo na entrada. Sua estufa é feita toda de metálica e abriga centenas de espécies botânicas da região e do país. Possui também o Jardim das Quatro Estações e o Jardim das Sensações. É um lugar muito bonito para passar o dia com a família. E aí A todos os jardim dos jardins franceses. Passei, os jardim dos jardins franceses e os jardim dos jardins franceses. Para passar um óxão, escreveu todos os jardins franceses. A Ribeira expanda o nível da região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E abriga também desde 1995 o Memorial Ucraniano Que é um lugar encantador bem na entrada de um dos lados do parque O monumento principal do memorial é a réplica da igreja ucraniana São Miguel A igreja é feita de madeira em estilo bizantino onde há uma exposição permanente de façancas Que são aqueles ovos pintados a mão e bordados É uma graça e vale a pena visitar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ele fica localizado também em Curitiba Foi inaugurado em 1980 E ela é abriga o memorial à imigração polonesa Então no local vocês vão encontrar 100 casas polonesas feitas de madeira Com encaixes que foram trazidas em seus locais de origem para o parque É uma exposição a céu aberto Um lugar com trilhas ecológicas, com parquinho frutil, muito bonito e bem estruturado Vale a pena conhecer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O quarto parque da nossa lista é o Parque Vista Alegre O Parque Vista Alegre está localizado no bairro Vista Alegre também aqui em Curitiba Ele possui 100 mil metros quadrados e ele foi inaugurado em 2015 É um parque novo, pouco conhecido e que abriga em seu interior uma cascata de 7 metros de altura É um encanto, um lugar pequeno e que vale a pena visitar Também tem parque infantil, tem pista para caminhada, muita natureza e surpreendente Pois já imaginaram uma cascata, uma cachoeira no meio da cidade grande? Então, vamos lá, vamos conferir o parque Música 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 O último parque da nossa lista é o Bosque do Alemão O Bosque do Alemão também está localizado no bairro Vista Alegre E dá para fazer aí no circuito conhecer dois parques em um único dia Foi inaugurado em 1996 Possui vários equipamentos que divulgam as tradições alemãs São 38 mil metros quadrados de mato de mata nativa Que fazem parte da antiga chácara da família Schäfer É um lugar muito bonito, tem igreja antiga de madeira Também tem a trilha que conta a história do Joãozinho e Maria Que as crianças amam Como a Casa da Bruxa com contação de história E horários certinhos que dá para vocês conferirem no site da Prefeitura E nós já vamos passar os horários para vocês Tem Torre dos Filósofos e Praça da Poesia Germânica É um parque também encantador que nós super indicamos O horário de atendimento do Bosque é das 6h às 19h Que fica aberto E a Casa Encantada segue com contação de história E os próximos dias de terça a sábado Os horários são de 11h às 19h Aos sábados e domingos é as 20h às 20h às 20h às 20h às 20h às 20h às 20h Esses são apenas 20h às 20h às 20h às 20h às 20h às 20h às 26h às 20 minutos passeios aqui por Curitiba e região. E até a próxima, pessoal. Até! Deixe aqui nos comentários se vocês conhecem algum desses lugares. Beijo! Tchau, tchau!